E agora a gente vai ao vivo até Blumenau conversar com a Jamile Cardoso que vai atualizar pra gente o caso que ela vinha ontem com a informação daquele homicídio em Blumenau onde a vítima, um revendedor de automóveis e também pastor evangélico, foi assassinado na porta da casa dele lá no bairro Fortaleza. Jamile, quais as atualizações que você tem desse caso? Ontem a gente até conversava, né? Que era uma questão de tempo para a polícia chegar a alguns suspeitos, né Jamile? Bom dia, boa sexta. Olá, bom dia Henrique e a todos que acompanham o Santa Catarina no ar. Olha, por enquanto nenhum suspeito foi preso, mas eu posso te garantir, viu Henrique, que a polícia está trabalhando e trabalhando muito para tentar identificar o suspeito que cometeu mais esse crime, o oitavo homicídio registrado em Blumenau esse ano. Durante todo o dia de ontem os policiais estiveram naquela região da Fortaleza, voltaram até o local do crime na Rua das Bromélias para verificar se alguma residência ali daquele endereço tem câmeras de monitoramento que possam ajudar os investigadores a identificar o suspeito porque já se sabe que ele chegou sozinho e a pé na casa da vítima. Por volta da meia-noite, nos primeiros minutos da quinta-feira, ele chamou o Celso pelo nome. Esse revendedor de automóveis foi atender já com certo receio porque estava com uma faca na cintura. Essa pessoa disse que queria fazer um pagamento, pagar uma dívida e na sequência descarregou uma pistola. E de acordo com informações dos vizinhos, que eu ouvi lá no local do crime, na Rua das Bromélias, porque a nossa equipe também esteve lá ontem pela manhã, muita gente viu esse atirador fugir correndo a pé em direção a uma outra rua, uma estrada de barro, que tem saída para a região da Fortaleza. Então, existe a possibilidade desse atirador ter agido sozinho, ter fugido a pé e ter deixado um carro ou uma moto, algum veículo, escondido nas proximidades. Esse veículo também não foi identificado e não se sabe se ele existe. Mas os investigadores estão em cima desse caso e certamente, muito em breve, a Polícia Civil traz novidades para a gente a respeito disso. Por enquanto, nenhum suspeito foi preso. E ainda no setor policial, Henrique, nós tivemos mais um assalto a taxista. Foi na madrugada desta sexta-feira, por volta da 1h20, no bairro Ponta Aguda, aqui em Blumenau. Seria uma corrida com três clientes, como qualquer outra, mas em determinado momento, um dos passageiros sacou uma faca, anunciou o roubo e levou a carteira do taxista e um telefone celular. Os três acabaram fugindo a pé e nenhum suspeito foi preso até agora.